Enquanto você estiver fazendo isso que eu vou falar nesse vídeo, para conseguir domínios inspirados, você não vai conseguir ter resultados. Não é novidade para ninguém que os domínios inspirados são verdadeiros atalhos para chegar na primeira página. Os domínios inspirados já vêm com grande autoridade, e o melhor, eles evitam a sandbox. A sandbox é o período que novos sites ficam como uma espécie de geladeira, onde não pega posicionamento, onde não aparecem na primeira página de forma alguma. Esse período leva normalmente de 60 a 120 dias. E com domínios inspirados, esse período é pulado. A gente não precisa de esperar esse tempo por trabalhar com um domínio que já passou por essa etapa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar em detalhes o porquê que você não deve utilizar de forma alguma o expireddomains.net, que é um site muito popular para a aquisição de domínios inspirados. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos. Todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página do Google. Se bobear não, eu acredito que a maior parte dos vídeos aqui do canal, os que mais têm visualizações, os que mais têm engajamento, os que mais têm alcance, são domínios inspirados. Até porque é uma vantagem competitiva muito grande, e muita gente sabe disso e busca incansavelmente por informações que vão fazer com que elas consigam bons domínios e consigam esquipar, pular essa parte da sandbox e também começar com uma grande autoridade, o que faz economizar tempo e dinheiro. Ou seja, é um benefício muito grande você economizar tempo e dinheiro. O problema é que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia de como comprar domínios, não faz a mínima ideia de como trabalhar com domínios inspirados. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que você não deve fazer, diferente do que fazer, é o que não deve fazer. E eu estou tirando essas informações baseado nas pessoas que me mandam mensagem no inbox, tanto aqui no YouTube, nos comentários, quanto também no meu Instagram, que inclusive está aqui embaixo, segue lá o SEO Hacks. Muita gente manda mensagem, pô Bruno, comprei esse domínio aqui, será que esse domínio aqui é bom? E 99,9% das vezes os domínios são ruins. Em vez de ter uma vantagem competitiva, acaba tendo uma desvantagem, acaba retardando o processo de posicionamento por conta de algumas ações e a gente vai ver aqui que não são muito boas. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, esse daqui é o tal site, ele se chama expireddomains.net. Se você já pesquisou alguma coisa relacionada a domínios inspirados aqui no YouTube, certamente você já encontrou algumas pessoas indicando esse site. Isso aqui nada mais é do que um site comum, tá? Um site da internet. Não quer dizer que todos os domínios inspirados estejam aqui. Se você está em dúvida do que é domínios inspirados, basicamente é o seguinte, eu fui lá, registrei o meu domínio, meu domínio aqui, ó, eu paguei a renovação desse domínio aqui por um ano, beleza? Passou um ano, eu trabalhei, recebi vários apontamentos para ele, tá? Recebi vários apontamentos, fiz link building, comprei link, recebi vários. Só que depois de um ano, eu decido não renovar o meu domínio. Quando você compra um domínio novo, você registra ele por um ano. Eu decido não renovar. Então esse domínio aqui, o que acontece com ele, é que ele volta para pool, ele volta a ficar disponível para ser comprado por uma outra pessoa. Porém, esses apontamentos que estavam aqui, eles continuam apontando, porque essas pessoas aqui, elas não vão tirar o apontamento, verificar, olha, esse cara aqui parou de pagar o domínio, vamos lá remover. Isso não acontece. Então, os links continuam. Então é muito possível de você conseguir iniciar um projeto muito na frente, com muitos backlinks de muita qualidade e de muita autoridade. O que faz realmente criar um atalho para a primeira página. O problema é que na hora da seleção desses domínios, as pessoas cometem alguns erros que a gente vai falar aqui. O primeiro erro é utilizar esse site. Nesse site aqui, só tem lixo. Parece atenção, só tem lixo. Eu vou até aumentar a tela. Parece atenção, só tem lixo. Não existe um domínio aqui que sirva. A gente vai fazer uma breve análise aqui, você vai entender o motivo. Quando a gente entra aqui nesse site, vou aqui fazer um login, vou procurar por domínios.br, tá? Então vou vir aqui no TLD, vou colocar aqui BR, porque o BR é o que me interessa. Ah, Bruno, mas eu achei ali um .com. Cara, as chances de você encontrar um domínio .com que seja bom para o Brasil, são mínimas, porque o mundo inteiro usa .com. Então assim, o mundo todo usa .com para você conseguir descobrir dentro desses milhões de domínios, um que seja brasileiro, é uma coisa muito rara. Então é muito mais fácil filtrar pelos domínios que são brasileiros, que aí você já vai direto na boa. Beleza? Então chegamos aqui, ó. Vou pegar aqui o de 2022. Olha quantos domínios tem aqui. Olha quantos domínios tem aqui. Todos esses domínios aqui. Eu vou separar aqui o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em BL, que ele vai me ordenar pela quantidade de backlinks, que é o que me interessa, né? Eu preciso dos que tenham backlinks. Os que não têm backlinks, para mim não serve de nada. E agora vamos fazer uma simples análise. Uma simples análise. Esse domínio aqui, ó. Ele está disponível há 461 dias. Então vamos lá. Coluna de bambu.com.br Eu vou utilizar aqui o hrefs para eu poder fazer essa análise. Eu confio tanto na ineficiência desse site que eu nem analisei previamente esse domínio, porque eu já sei que ele é ruim. Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui para identificar se ele é bom ou se ele é ruim. A discrepância entre backlinks e domínios referidos. Isso é muito ruim, porque o Google só conta os backlinks que partem de IPs diferentes. Então quando ele tem aqui, ó, 29 domínios referidos, significa que esses 609 links estão partindo apenas de 29 domínios. Então o que conta de verdade é isso daqui. Agora o que a gente precisa avaliar é a contextualidade desses domínios. Não adianta nada eu ter um milhão de backlinks, mas quem é que está apontando para mim? Então eu preciso analisar, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó, em domínios referidos e vou ver quem é que está apontando. Quando eu for ver quem está apontando, eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar aqui por do follow. Porque os tipos de link que são no follow, eles não passam juice, eles não passam autoridade. Então não faz sentido eu analisar eles. Eu preciso de ver somente os do follow. E quando eu vejo aqui os do follow, eu não tenho backlinks de expressão aqui dentro. Todos os links que eu tenho aqui são links que são muito fracos. Mas como é que você sabe, Bruno? Por vários motivos. O primeiro motivo, tem muitos links apontando dos mesmos sites. Isso aqui já qualifica esse perfil de backlinks como ruim. Porque eu tenho apenas 10 domínios apontando. Eu tenho aqui, ó, 102, 38, 56, 80. Esses links, eles não podem ser de qualidade. Segundo ponto. Quando eu venho aqui em âncoras, eu consigo ver a diversificação de âncoras. O quanto que esses links estão sendo diversificados. E no nosso caso aqui, eles só têm uma palavra. Tipo assim, é super manipulado. E o Google sabe disso. Isso é uma coisa ruim. Isso não passa a autoridade que deveria. Tudo para o mesmo URL. Essa é uma das análises, tá? Se a gente pegar vários sites desse aqui, aqui dentro do X-Piles Domains, a gente vai encontrar características bem parecidas com esse. A gente vai encontrar uma falta de diversificação de textos âncoras. A gente vai encontrar uma discrepância entre um e outro. Acabou que tem praticamente a mesma quantidade de links nos dois domínios. A gente vai encontrar basicamente as mesmas características. E essas características, elas não são boas. Elas não são boas. Isso porque eu não estou nem entrando na questão de analisar mais a fundo. Estou fazendo uma análise super, super, super superficial. Beleza? Então, ó. Eu tenho aqui dança. Está entendendo? Se nós analisarmos mais, vamos pegar aqui mais aqui. Vou pegar um outro. E a gente vai encontrar também características bem parecidas. Vamos ver. Esse aqui nem tem link. Esse aqui só tem dois backlinks. Então, esse aqui acaba que ele nem conta. Ele é super negativo. Ele só tem quatro domínios referidos e 34 backlinks. É muito ruim. Só para você entender, antes de a gente finalizar esse vídeo aqui, primeiro deixa um like aqui, que um vídeo de conteúdo desse pode te livrar de gastar muitos reais. Então, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E agora eu vou te mostrar o que é um bom perfil de backlinks. O que é um bom perfil de backlinks. Então, você vai falar Caraca, o Bruno só está falando mal, mas fala bem. Vou te mostrar aqui o que é um bom perfil de backlinks. Esse site aqui, ele é meu. Esse site aqui, o m.com.br. Então, aqui dentro, a gente consegue ver o seguinte, verificar o seguinte. Eu tenho 116 domínios referidos. Quando eu clico aqui em Referring Domains para ver de onde que esses links estão partindo, eu consigo encontrar coisas bem interessantes. Eu tenho 96 domínios que estão apontando. E eu tenho aqui o link da Globo, que é um site de relevância. É um site de relevância. Eu tenho o link do Globo.com. Eu tenho o link aqui do Garotas Estúpidas, que é um grande blog. Eu tenho aqui Depois dos 15, que também é um grande blog. Eu tenho aqui o Melina Souza. Lembrando que o M, ele é um site, é um e-commerce de moda, tá? Eu abri ele aqui. Ele é um e-commerce de moda. Então, esses links, eles são super contextuais para o M. Por quê? Isso aqui é um site de moda. Esse daqui é um site de moda. Esse daqui também é um site de moda. Todos eles bem alimentados, com bom conteúdo, de altíssima autoridade. E toda essa autoridade, ela é passada para o M. Então, é uma diferença muito grande do perfil de backlinks, de um domínio bom para um domínio ruim. Se você quiser ter benefícios com domínios inspirados, você precisa de um domínio que tenha a saúde de backlinks do M, por exemplo. Que tenha bom perfil de backlinks, links bons apontando. E também, olha as âncoras, como é que é bem diferente. Elas são bem diversificadas. Eu tenho aqui, apontando para a M, que é o nome da loja. Loja M, aqui, tricô, unicórnio, www.m, M, jaqueta de sarja vermelha, vestido, blue bag, branquinha, tiger t-shirt. Então, eu tenho uma diversificação muito grande, o que faz com que esse perfil de backlinks, ele seja mais natural. E isso sim, vai te dar benefícios. Então, parem de comprar domínios lá no exparteddomains.net. Ali só tem domínio ruim. Tô falando que ali é ruim, porque é ruim. Porque depois que você compra o domínio, você cria o projeto, aí vem, inclusive para a minha live aqui de segunda-feira, que a gente faz aqui no canal de análise de sites. Aí, pô, Bruno, o que que tá de errado com o meu site, cara? O domínio começou errado. Começou errado. Comprou domínio muito ruim, entendeu? Que tem spam, que tem um monte de coisas ruins, que são maléficas para o procedimento de posicionamento no Google. Então, não compre domínios no exparteddomains. Todos os domínios lá, sem exceção, são de péssima qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a domínios esperados. Vai ser um prazer eu poder contribuir, te ajudar a sair das furadas que existem no mercado, tá? Então, deixe seu comentário aqui, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e até a próxima. Tchau, 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 tchau.